Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, esses dias do sul, toda vez que eu venho pra cá é assim, ó, pega um resfriado, já começa a mudar minha voz, muda um pouco o ambiente, né pessoal? Mas é isso aí, tamo aqui hoje pra gravar um vídeo. Ah, vocês já tão vendo no título, né? A fábrica da GCO da Aco, de plantadeira. É aqui que se faz essa belezinha aqui, que é novidade no mercado. Tecnologia brasileira que tá sendo exportada aí pra mundo afora, né? Normalmente as coisas vêm de fora para dentro do Brasil. Isso aqui, projeto brasileiro, fabricado no Brasil e sendo exportado aí pro mundo, né? Vamos acompanhar o processo de fabricação dos implementos, das plantadeiras, tanto da Valtra como da Márcia e Ferguson aqui no Brasil, nessa fábrica aqui, na cidade de Birubá, Rio Grande do Sul. Quero agradecer aí pela oportunidade que a Aco tá dando pra nós aqui no canal, de tá conhecendo essa fábrica e por trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Muito obrigado aí ao pessoal da GCO. E antes da gente partir lá pra dentro pra conferir essa visita de perto aí, quero pedir a você, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, não custa nada. Ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos, receber vídeos como esse, porque a gente tá sempre correndo atrás de novidade, pra trazer aí pra vocês cada vez mais conteúdo top diferenciado, beleza? Então, se não é inscrito, se inscreve. Se ainda não me segue no Instagram, me siga aqui, galera, que por lá no Instagram, tudo que acontece no dia a dia, essa visita, as coisas que aconteceram na feira, eu posto em tempo real. Então, antes de vir aqui pro canal, vai em tempo real no Instagram lá, através dos stories. Então, me segue lá também, beleza? Vamos acompanhar essa visita. Eu não sei como vai ser conduzida, mas eu vou gravar tudo pra vocês. Então, fiquem ligados aí. Tamo junto? Bora pra lá, que tem muita coisa legal pra gente ver hoje. Tamo entrando aqui na fábrica, na montagem, né? O Campeonilão tá nos acompanhando. E aí, pessoal? Enfim, consegui mexer os pauzinhos aí pra não ajudar aí. A gente vai ajudar a gente a fazer essa fábrica. Ele e a Ludmilla. Beijo, Lúcio! E aí, tá com o protetor de lugar aqui. Não tô conseguindo dar nada. Vai dar nada, não. A gente vai indo, tá bom? Vai indo, a vontade. É isso aí. Já estamos aqui com o Marcelo, que vai ser o nosso guia. Já vamos entrar aqui. A gente vai ter uma visão geral da fábrica. A gente vai fazer o seu volume, dar uma visita nos processos básicos da unidade do soldo. Que é o setor de solda, pintura e montagem. O setor da solda, que nos visitam dois setores. A solda, a leste e o soldado. A gente vai conversar por onde agora? Vamos começar pelo setor do soldo. Agora, a hora que a pessoa está disponível, eles fazem os reuniões diárias. Toda manhã, o pessoal está disponível no cliente. Então, eles identificam os problemas, eles vêm aqui, conversam. É discutido tudo aqui, tá? Tudo que está aqui. Todo dia, até as horas da manhã. É feliz. É um quadro? É um quadro informativo. A luzinha está verde, produção normal. Tá. Amarela, produção encarada. Aqui mesmo, produção encarada também. A gente pode ver no nosso grupo. Se identifica a escura é fácil. Exatamente. Tem o posto de solda, a célula de solda. Mas cada quadro desse é uma célula. É uma célula de solda. E aqui ficou a célula. Aonde está? Isso aqui é uma proteção para a gente ficar vendo a solda. É um balanço geral do que está acontecendo nessa célula. Ou não? É na em geral na fala. É na em geral na fala. Você consegue acompanhar em tempo real. Cada célula dessa é uma célula de solda. Cada célula solda algo específico de uma plantadeira no caso. Exato. Como é? Cada célula tem seu... Cada partidão, cada peça tem um sentido de solda, né? Aham. Mas a gente solda um pouco de solda. Aí até a falta leve, a falta pesada. Exato. A falta leve e a falta pesada do seu lado. Exato. Chega as peças, o ponto de fora. O procedimento também está na célula de coletadores. Que é alocado no mercado. O servidor é levado, tá certo? Quando chega a peça no mercado, a gente distribui as peças da célula para serem soldadas. Exato. Tem alguma solda de robô aqui ou é que você vai lá? É tudo solda ali? É. Olha lá que solda. É uma parte soldada lá. Essas soldas ali. Então solda só das pessoas limitadas. Ligue, marca e volta para a cabeça de junção. É chacins de plantadeira, né? Essa planta faz plantadeira. Falta, passa a cabeça e vem. Todas essas plantadeiras que você vê, todas feitas aqui, tá? Desde as menorzinhas de três linhas até a momento. Tem as plantadeiras a vácuas, né? As plantadeiras mecânicas. Todas elas são feitas aqui. Dois é, mas aqui é um chassi, só a parte da noventa. Olha lá. Exato. Quem chegou aqui, ó. Um robô... Só que nesse momento ele tá parado, mas eu vou mostrar pra vocês aí. Esse robô aqui, ele solda o que? Exato. O robô precisa de solda para poder. O robô precisa de solda para poder, mas o robô precisa de uma vivência de qualidade mais maior. Pra manter o nível de segurança no trono. Depois da parte da soldagem, a espécie é uma pintura. Então agora a gente vai ver até que a soldada é pintada. Por ter esse papel fio aqui com proteção, né? A gente não consegue entrar pra ver a solda acontecer, na verdade. Como aqui, ó. Ela tá soldando aqui, ó. Pra você ver, né? A luz não pode entrar, né? Por causa da luz da solda. Então a gente vai ver já as peças que foram soldadas, já entrando na pintura agora. Agora a gente chegou aqui na parte da pintura, tá? Só que a gente tá dentro do processo. Como que você encheu? Aí a gente sai da corda e vem pra cá. Chegou aqui, qual que é o processo? A pessoa da peça que é soldada, ela passa com os processos já. Tá, que é aquela cabine lá. Tá, processos maiores lá, processos menores. Ah, tá. Aqui, esse jato, aquele jato, aquela... Exato, o jato de granada. Exato, o jato de granada. Tem a função de limpar a peça. Na primeira parte, o jato de granada. É, antes de limpar a peça, tem que limpar essa peça. Então é o jato de granada que faz. Depois dos jatos, a linha vai pra lá. Assim, todas as peças que elas estão usadas por uma linha pra ela, é um processo automático. Fica dez minutos, dez minutos, né? Dez minutos, né? Dez minutos em operação, de vez parado. A peça, após ser jaceada, ela passa com o processo de desinclástico e consacização. É uma linha, né? Exato. Ela segue e já vai pra secagem. Exato. É todo um processo, né? Ela vem com uma estufa de desumidificação. E ela continua pinturada no coralzinho e daqui ela vai lá na pintura. Exatamente. Ela segue, então, né? Aqui é um setor onde se prepara a peça pra pintura. Tá. Aqui, por exemplo, essa peça aqui, ela já fez os três processos. Ela tá sendo preparada pra ser pintada. Exato. Legal. Vamos lá pra cabine de pintura. Então, pra cabine de pintura. Então, aqui já é a cabine de pintura. Exato. Aqui é uma peça de casa. Legal. É um robô que pinta. É uma humana. É uma humana. Exato. Olha aqui, galera. Essa aqui é a cabine de pintura. Passa nessa cabine de pintura, a linha vai correndo, o operador vai pintando e aqui ela já vai sair pintada. Aqui é o final da linha da cabine de pintura, a cabine de pintura sai pronta e pintada, né? Sai pronta e pintada. A primeira que foi ao laboratório, né? Da... A primeira que foi a... A primeira que foi feita a realidade de pintura, né? Ele já analisa a qualidade da pintura, ó. E sete ele... Procesa de pintura. E aqui... Após a peça ser pintada, então ela vem pra pintura, a pintura e a peça vai pintada pura. É. Então é que a tinta sempre foi uma peça de casa também. E essa linha, ela vai andando. 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 Sabe quantas peças cabem nessa pintura? Depende. Depende da peça. Se é assim, essa outra, o componente de linha é mais, sabe? E deixa uma peça curtida de mais varal pra ficar parada, né? Essa é uma peça grande pra ficar de lá. Vale dois, três varadas, dois varadas. Então aqui é a estufa de cura. Saindo daqui ela já tá pronta pra ser montada. Exatamente. Ela sai, ela passa no outro processo ainda, que é o alojamento dela, né? Então cada partilão que sai no nível de pintura, ela é alojada, ó, como se for, né? Na linha de filtro. Daqui, ela vai sair direto no nível de montagem. Tá. Conforme ela vai saindo aqui da estufa, então o pessoal já vai arrofando ela no lugar que ela tem que ficar pra poder ir no nível de montagem. Depois, é, o pessoal vai fazer o padrão pra montar na linha de montagem. O que é montagem que tá montando hoje foi, ah, o material que foi preparado ontem. Exato. Então ontem foi soldado, a solda e a pintura anda junto, ou a pintura também é um dia antes? Então a soldou hoje, vai ter que pintar hoje. Exato. Pra amanhã tá pronto pra, pra não ter, pra não ter estoque em processo. Isto que tem processo apenas um dia, que é só pra montagem. E falta o processo? Entendi. O processo faz, né? Solda, a pintura e a linha de montagem. Exato. Daí, cada produto tem só linha dentro. A empresa precisa de 4 linhas de montagem. 4 linhas de montagem. A montagem de linha de plantadoras. Tá. A linha de montagem da Momento. Tá, tá. A linha de montagem do distribuidor que tá utilizando. Tá. E front loop. Tá. Então aqui é a linha da Momento. Exatamente. Aqui é a linha de montagem da Momento. Vocês podem ver, galera. Linha de montagem da Momento. Pra lá. É das demais plantadoras, exceto a Momento. É uma linha de montagem central, né? Abastecida por duas linhas laterais de pré-montagem. A máquina nasce, né? Sendo montado, articulado, chassi rodado, cabeçalho. Ela vai avançando, desfazes. Vai acrescentando as peças. Tá, a pré-montagem vai entregando, né? E quem abastece essas linhas de produção é o pessoal do mercado? Exatamente. É o pessoal que faz o abastecimento de carrinhos. A linha da Momento. É o aliguai. É o aliguai. É o aliguai, né? Mas tem um outro pessoal aqui. E vem com o carrinho e vai colocando, né? Aquelas caixinhas. O caso aí tem umas caixinhas. Cada ponto da linha você vai agregando o proponente. Exato. Ou diretamente na linha. O montador não tem. No caso da linha da Momento, você consegue montar uma por vez, né? Você consegue fazer várias plantadeiras. Não, não. Então ela começa a pintar aqui. Ela trabalha em cima de uma plantadeira até ela terminar. É, na verdade aqui ela não importa duas máquinas. Ah, tá. Duas máquinas lá, né? Duas máquinas. Então ela consegue montar simultaneamente duas máquinas. Atualmente. Aqui está se é o momento da volta para a máquina? Exatamente. De acordo com o cliente lá, né? Se você for fazer a compra, independente de por uma marca ou outra, ela vai ser montada? Exato. Como é? Todo esse processo em cima é baseado através do acessamento do pedido. Tá. Conforme vai entrando o pedido, vai se montando atualmente a instrução. Não levando em consideração. Mas, modelo, tamanho. A única coisa que você entende uma da outra é o símbolo que vai ser colocado na... Tem algumas particularidades, né? Sim. É, cada marca tem uma particularidade, né? É. Eu sei que a feira tem algumas formas maiores, entende? Sim, sim. É, e digamos, se pegar a outra linha de plantadoras normais, exceto ao momento, né? O preservatório, a cor é diferente. Tem essa particularidade. Isso a gente não fala muito porque é bastante... É, isso é bastante tentado, né? É a área mais comercial, né? Não é a área que você tá... Não. Você trabalha, né? Exatamente. Exatamente. Essa parte aqui já vem montada de fora? Não. Tem componentes que sim. Tipo, esportador, gente... Sensores, essas coisas... Algumas coisas já vem, né? É, mas a maioria é montada aqui. Se você fizer uma outra montagem, né? Exato. Ela vai sair desse carrinho e vai direto pra... Vai direto lá atrás linhas. Isso aqui foi soldado e pintado aqui. Essa aqui sim. Tem peças fabricadas aqui, soldados e pintados aqui. Tem componentes de fornecedores, né? Tá. No caso dessa fábrica, você recebe a chaparia só da Elipin, né? Exato. Os outros componentes você recebe de fornecedores. Pronto. Uma cadeira, comprimento. E você só fazia a montagem. Exatamente. Óbvia. Essa aqui é um aumento de 40. Uma de 40 linhas. Exatamente. Um aumento de válter de 40 linhas que tá sendo montada. E provavelmente foi um fazendeiro do Mato Grosso. Que comprou. Tô brincando. Eu não sei, né? Eu tô... É a gente que não fica sabendo. Não fica sabendo, né? Tô brincando, né? Tô brincando, ok? Aí a família fala... Nossa, sabe até quem comprou? Não. Tô brincando. É brincadeira. Depois aqui, ela vai pra gente... Então isso funciona. Sim. A máquina, após ela ser montada, né? Ela tem todo um programa de testes, né? Calibração, né? Passa por os setores de inspeção, né? Inspeção de qualidade. Aí ela vai pro setor onde é que eu tenho feito a inspeção dela. Como é que ela conseguiu toda ela? Tá. Saiu da parte de montagem, ela já vai direto pra área de inspeção, né? Aqui tá toda aquela... a parte de suprimento da fábrica, né? Coisas que você recebe de fornecedores pra entrar na linha de montagem. E agora a gente vai pra área de inspeção. Que área de inspeção é a área onde você testa a qualidade do produto antes de ele ser entrega com ele. Exatamente. Antes de ser liberado com o bairro. Então vamos lá. Caminhando aqui pelo pacho da fábrica, daí tem ó... Borracharia, setor de treinamento, né? A gente tá indo, caminhando pra expedição, que é onde tem esses todos aqui, né? Exatamente. Exatamente. Aqui é o lugar onde se faz a inspeção final, né? Da máquina no momento. Aham. Prateleiras aqui são insumos que chegam pra ser montados aí na fábrica. Aqui já tem o momento montada. Olha aí. Que show, hein, cara? Ainda falta o que aqui na plantadeira? No caso eu tô vendo que tá faltando uns discos e tal. A máquina ela possui um processo de transporte, sabe? Sim. Entendeu? Então no transporte tem alguns componentes dela que vão desmontados e são montados lá no concessionário, tá? Ah, tá. Ela tá pronta aqui pra carregar, pra levar ao concessionário, no caso. Exato. Só que daí é lá que ela vai terminar a parte de fabricação dela, vai ser lá montando essas partes da frente, né? Exatamente. Os componentes que são enviados alguns, né? Na concessionária. Na concessionária. Só vai montar o disco na concessionária, tá bom? O disco vai ser montado na concessionária. E olha aí, ó. Acabou de sair. Saiu fresquinha. Saiu fresquinha, fresquinha da linha de montagem. Legal. Isso aí, galera. Acabou de sair da linha de montagem. Plantadeira novinha. Olha, galera. Tem um CVT aqui. Que por sinal, esse CVT daqui uns dias vai pra lá pra gente fazer um teste. Aí eu pedindo as coisas aqui. Falando pra vocês, mostrando e pedindo pro Danilo. em breve, em breve. Será? Ah, eu só acredito vendo só, viu? Pode acreditar. Vai chegar esse dia. Tá perto. E aqui, galera, a gente tem, ó, uma Momento também de 40 linhas. Só que agora é da massa, hein? Show. Show de bola. Chegamos no mar de plantadeiras Momentum. Se você comprou uma Momento esses dias, acho que deve estar por aqui, não tá? Tá o pessoal aí, ó. O pessoal tudo acompanhando. Além da Momento tem aqui essas seis linhas, que são a mecânica, né? Aquela trigueira, que fala? Máquina trigueira. Máquina trigueira. Essa aqui é aquela que você consegue transportar ela, né? Tem o engate aqui na frente aqui, ó. E você consegue transportar ela. Quero aproveitar o momento. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do passeio. É um passeio diferente. Logicamente que é uma fábrica um pouco menor do que a de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é uma fábrica de trator. Então envolve transmissão, trem de força, motor. Aqui é só da pintura e montagem. Um processo de fabricação mais simples, mas muito interessante de se acompanhar. Muita tecnologia. Essa plantadeira tem muita tecnologia. Até vou aproveitar o gancho e perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça um vídeo específico dessa plantadeira. Eu posso trazer pra vocês aí a quantidade de sementes que ela consegue distribuir. Do mínimo ao máximo. Porcentagem de distribuição. Os componentes que são utilizados. Tecnologia nessa plantadeira. Pra ter essa qualidade de plantio. Ela usa uma qualidade de plantio que hoje em dia se usa no mundo inteiro. Então o que a gente tá usando aqui é tecnologia de primeira. Tecnologia de ponta. Então deixem nos comentários. Que eu posso trazer esse vídeo pra vocês. Vou conversar com o pessoal aqui da GCO. Que a gente consegue trazer esse vídeo pra vocês. E é isso aí. Quero agradecer todo mundo que acompanha o vídeo até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Ative o sininho das notificações pra receber todos os vídeos. E segue aqui nas redes sociais. E galera. Quero agradecer também o pessoal da Valtra, da Massa e o grupo da GCO. Pela oportunidade. Sem eles estarem pelos bastidores aí. A gente não conseguiu trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Falou. 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 Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh